Olá a todos. Bom, eu queria fazer esse vídeo então para falar a respeito do Werner Herzog. Para quem não sabe, ele é um dos maiores cineastas na história do cinema mundial e hoje, dia 5 de setembro, ele completa 80 anos de idade em 2022. Esse ano ele também completou 60 anos de carreira e é interessante discutir, debater a respeito desse assunto porque esse ano foi um ano muito importante para o cinema alemão. O Werner Herzog completa 80 anos de vida, 60 anos de carreira e fez 40 anos que o R.W. Fassbinder morreu. Para quem não sabe, o R.W. Fassbinder foi outro cineasta fantástico, foi um ícone do cinema alemão e esse ano ele completou... fez 40 anos que ele faleceu, inclusive eu escrevi um artigo a respeito dele, eu vou deixar o artigo aqui embaixo para quem quiser ler. Então assim, esse ano foi bastante singular na história do cinema alemão, até porque tanto o Werner Herzog quanto o R.W. Fassbinder, eles não são ícones apenas do cinema alemão, mas também do cinema europeu de forma geral e também do cinema mundial. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para deixar registrado as minhas impressões a respeito do cinema do Werner Herzog porque é um cinema fantástico, é um cinema extremamente polivalente, multifacetado, complexo, que tem múltiplas camadas, é dividido em muitas fases distintas e eu acompanho a trajetória dele desde que eu era adolescente, inclusive nessa sala onde eu estou foi onde eu vi um filme dele pela primeira vez, eu não lembro exatamente quando foi, foi na década de 90, mas eu não lembro exatamente o ano, se foi em 1995, 1996, que eu assisti Nosferato, um filme que ele dirigiu em 1979, quer dizer, o filme foi lançado em 1979. Eu gostei muito desse filme, assisti várias vezes posteriormente, tem muitos filmes do Werner Herzog disponíveis no YouTube e eu vou falar então a respeito dos filmes que ele fez, de como ele é um cineasta fantástico, de como ele consegue englobar narrativas densas e complexas nos filmes dele, mostrando de forma muito original as complexidades da natureza humana. Tem tantos filmes dele que seriam interessantes comentar, na verdade eu nem saberia exatamente por onde começar, tem vários filmes dele que são verdadeiros clássicos do cinema europeu, o próprio Nosferato, que eu já falei, o Enigma de Kaspar Hauser, A Guia e a Cólera dos Deuses, outro filme sensacional que eu assisti inúmeras vezes, Fitzcarraldo, Cobra Verde, enfim, o cinema dele é muito complexo, é multifacetado, o Werner Herzog já realizou filmes em praticamente todos os continentes, já trabalhou com inúmeros atores de inúmeros países, já trabalhou com atores brasileiros, inclusive, como o José Lio Gói, que inclusive, se não me engano, ele é... o José Lio Gói já é um ator falecido, né, mas se não me engano ele era natural aqui do Rio Grande do Sul, fez muitas novelas na Rede Globo e tal, um ator brasileiro muito famoso, né. E o Werner Herzog trabalhou com atores assim de vários países, de várias nacionalidades, como eu disse, ele já gravou em inúmeros continentes, mas então, o que pode ser dito a respeito da carreira dele, né, basicamente ela pode ser dividida em três fases distintas. A primeira fase, ela, nessa primeira fase dele, ele se dedicou a, basicamente, ao cinema autoral, né, o cinema art house, um cinema mais original, mais artístico, nem um pouco preocupado com bilheteria, com questões comerciais. Aí, a partir da década de 90, ele começa a trabalhar em Hollywood, ele começa a fazer filmes nos Estados Unidos, e daí então ele se volta para um cinema um pouco mais comercial, e ele também tem uma extensa carreira como documentarista, ele já realizou, já produziu e dirigiu mais de 30 documentários, até acho que um pouco mais do que isso, uns 40 documentários, se não são 40 deve estar perto disso, ele também tem uma extensa carreira como documentarista. Mas, enfim, eu não vou falar muito de documentários, porque documentários, assim, é algo relacionado a um público bastante seleto, a maioria das pessoas não assiste documentários, acredito que menos de 1% das pessoas se interessem por documentários, né, é um gênero cinematográfico bastante seleto, restrito a um público bastante específico, um público, digamos, mais intelectualmente refinado. Bom, na primeira fase, então, da carreira do Werner Herzog, ele realiza filmes mais autorais, como eu falei, essa primeira fase, ela vai do início da carreira dele, né, de 1962 até mais ou menos o final da década de 1980, e é nessa fase que ele realiza as grandes obras-primas dele, né. Filmes ali que eu já falei, né, O Enigma de Kaspar Hauser, A Guia e a Cólera dos Deuses, Fitzcarraldo, Cobra Verde, eu não vou conseguir lembrar de todos os títulos, né, mas essa é a fase mais importante porque ele realiza filmes de excepcional qualidade, nem sempre com o orçamento adequado, né, mas de um jeito ou de outro ele conseguia ali contornar os obstáculos, os vários obstáculos e os desafios das produções que ele realizava, algumas produções extremamente megalomaníacas e grandiloquentes, né, Fitzcarraldo é um exemplo disso, né. Tinha uma determinada cena do filme que eles precisavam de um navio gigantesco, aí tiveram que construir um navio enorme. E daí tiveram que mover o navio por longas distâncias, essa produção foi bastante problemática, inclusive o canal Refúgio Cult fez um vídeo excelente falando, dando detalhes a respeito da produção de Fitzcarraldo. É necessário dizer que o Werner Herzog não tinha lá uma ética de trabalho muito elogiável, muito sensata, prudente, correta, ele, ele, muitas vezes, sabia explorar a mão de obra barata, né. Para quem não sabe, Fitzcarraldo foi realizado na Floresta Amazônica. Teve dois filmes que ele realizou na Floresta Amazônica, A Guia e a Cólera dos Deuses e Fitzcarraldo. A Guia e a Cólera dos Deuses é um filme de 1973 e Fitzcarraldo é um filme de 1982. Se eu não me engano, Fitzcarraldo foi realizado, foi produzido e foi gravado na Amazônia peruana, tá, não foi na Amazônia brasileira. A Guia e a Cólera dos Deuses, eu já não sei em qual parte da Amazônia foi, o filme foi gravado, né. Para quem não sabe, a Amazônia, ela praticamente abrange quase todos os países da América do Sul, né, não pega só o Brasil, pega Bolívia, Equador, Colômbia. Se não me engano, a Floresta Amazônica, ela só não pega a Argentina, o Chile e o Uruguai, mas o resto ela abrange todos os países da América do Sul. Se não me engano, 60% da Amazônia está em território brasileiro, mas aí os outros 40% estão distribuídos ali em outros países, como Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, todos esses países aí. E a produção de Fitzcarraldo, ela foi muito complicada, teve muitos desafios, eles tiveram que lidar com questões relacionadas ao baixo orçamento, teve todos os ataques de histéricos do Klaus Kinski, né, o ator que fazia o papel principal, depois até vou ter que falar um pouco mais a respeito da relação profissional entre o Klaus Kinski e o Werner Herzog, que era muito atribulado, inclusive o Werner Herzog fez um documentário sobre isso, intitulado My Best Find, né, meu melhor inimigo. Eles trabalharam juntos em cinco filmes, né, então desenvolveram ali uma certa relação profissional, mas a produção de Fitzcarraldo foi bastante atribulada. Se eu não me engano, teve até um cara que morreu durante as filmagens, teve outro que teve a mão decepada, ele perdeu a mão, ele usou a mão de obra indígena barata, explorou lá o pessoal que trabalhava nos bastidores e, tipo, o pagamento desse pessoal aí era basicamente um café e um sanduíche, ele era bastante antiético em muitas questões, inclusive ele próprio falou em uma entrevista que ele forjou documentos, ele precisava de autorização governamental para gravar em determinadas regiões, fazer determinadas coisas, né, daí ele não conseguiu, ele simplesmente forjou documentos lá, falsificou documentos que dariam a ele autorização para fazer determinadas coisas, né, então, como eu disse, ele não conseguiu autorização, daí ele forjou, falsificou documentos, daí mostrou lá esses documentos falsificados, depois ele próprio admitiu, né, em entrevistas. Anos depois que esses documentos eram falsificados, então, assim, ele era um cara que não tinha exatamente a melhor ética de trabalho, tá, realmente, nessas questões aí ele deixava muito a desejar, especialmente ali na primeira fase da carreira dele, que ele era um cara extremamente obstinado, ele era muito perfeccionista, exigia e cobrava a perfeição de toda a equipe, dos atores, dos cinegrafistas, ele realmente era um cara que zelava por um produto final impecável e excelente, ele não aceitava nada menos do que a excelência, e era tão perfeccionista, tão exigente, que isso frequentemente colocava ele em atrito, né, em conflito com outras pessoas ali da produção do filme, e Fitzcarraldo foi um filme complicadíssimo, né, até pela própria locação, né, como eu disse, o filme foi gravado na floresta amazônica, então, só isso, isso por si só, já gerava um monte de problemas, né, era necessário conseguir suprimentos, viajar até cidades grandes, né, pra comprar alimentos e coisas do gênero, se não me engano teve até uma hora que ele ficou sem dinheiro, o orçamento acabou, daí ele teve que solicitar mais dinheiro dos indivíduos, né, que estavam patrocinando o filme, como eu disse, tinha todas as brigas com o Klaus Kinski, que era extremamente, era um indivíduo extremamente problemático e complicado, tinha um ego muito difícil de lidar, enfim, Fitzcarraldo foi um filme com uma produção complicadíssima, mas é considerado um dos maiores filmes na história do cinema mundial, bom, enfim, é um filme simplesmente sensacional, e como eu disse nessa primeira fase, foi nessa primeira fase aí da carreira dele que ele fez os filmes mais importantes, os filmes mais emblemáticos da carreira dele, ele fez Nosferatu em 1979, um filme sensacional com um ator suíço que faleceu há pouco tempo, Bruno Gans, que interpretou Adolf Hitler no filme A Queda, Nosferatu inclusive, na verdade, é um filme que foi produzido e lançado em 1921 ou 1922 pelo F.W. Murnau, o que o Werner Herzog fez em 1979, foi uma refilmagem, mas ficou muito melhor do que o filme original, enfim, ele fez filmes, essa primeira fase da carreira dele é marcada por obras-primas sensacionais, Aguirre, A Cólera dos Deuses, por exemplo, foi um filme que eu assisti inúmeras vezes, e é outro filme que foi gravado na floresta amazônica, nesse filme ali ele fala da história de Dom Lope de Aguirre, um aventureiro do século XVI, que queria descobrir Eldorado, a famosa cidade de ouro, que existia, a famosa cidade mítica, que seria supostamente toda feita de ouro, que existia aqui na América do Sul, daí ele foi patrocinado pela coroa espanhola, e obviamente essa expedição fracassou, não encontraram nada, porque obviamente não existia nenhuma cidade feita de ouro, eles se meteram num monte de problemas, tiveram que enfrentar as tribos nativas, ficaram sem suprimentos, começaram a passar fome e tudo mais, é um filme muito interessante, é outro filme estrelado pelo Klaus Kinski, até vou comentar a respeito disso, como eu falei anteriormente, o Werner Herzog, ele fez um documentário titulado My Best Fiend, meu melhor inimigo, sobre o relacionamento dele com o Klaus Kinski, eles fizeram juntos cinco filmes, né, o Klaus Kinski, pra quem não sabe, foi um dos mais famosos e celebrados atores alemães, ele morreu em 1991, aos 65 anos de idade, e como eu disse então, ele e o Werner Herzog trabalharam juntos em cinco filmes e o relacionamento deles era muito difícil, o Werner Herzog sempre foi extremamente perfeccionista, né, nos filmes dele, e o Klaus Kinski era um cara extremamente, era um sujeito muito megalomaníaco, tinha lá suas manias, era também um cara até certo ponto exigente, era um cara que gostava de fazer as coisas do jeito dele, era um cara assim que tinha o seu instinto de ator muito aflorado, não era exatamente de fazer tudo que o diretor mandava, gostava de dar vida aos personagens de uma forma, de um jeito muito próprio, e muitas vezes isso levava os dois a discutirem muito, né, nos bastidores das gravações, inclusive teve um conflito entre os dois que foi épico, eu não lembro exatamente em qual filme isso aconteceu, né, que eles começaram a discutir, aí o Klaus Kinski ameaçou abandonar o filme, né, disse que ia embora, que não ia mais voltar, aí o Werner Herzog tava armado, pegou uma arma, apontou a arma pro Klaus Kinski e falou pro Klaus Kinski que se ele fosse embora, ele iria atirar, ele ia levar um tiro, né, e assim, isso foi muito recorrente, assim, nos cinco filmes em que eles trabalharam, assim, a relação entre os dois era muito complicada, era uma verdadeira relação de amor e ódio, eles tinham uma certa admiração um pelo outro em caráter profissional, né, porque o Klaus Kinski era de fato um excelente ator e o Werner Herzog era um excelente diretor, né, então existia uma certa admiração, mas eles tinham estilos muito diferentes, ambos eram, assim, exigentes até certo ponto, ambos eram intransigentes e isso fazia eles discutirem muito, brigarem bastante nos bastidores das gravações dos filmes em que eles trabalharam, né, e como eu disse, isso rendeu um documentário que o Werner Herzog produziu e dirigiu e que foi lançado já faz bastante tempo, se não me engano, esse documentário, My Best Fiend, Meu Melhor Inimigo, foi lançado no final da década de 1990, aproximadamente, né, e ali ele então relata, assim, o relacionamento turbulento, o relacionamento conturbado que eles tinham, né, eles trabalharam juntos em cinco filmes, né, se for ver não é tanto, né, mas foi o suficiente ali pra eles desenvolverem uma relação profissional que resultou em filmes fantásticos em verdadeiras obras de arte, mas que foi sempre um relacionamento profissional atribulado e conturbado, né. Bom, então, como eu disse, o Werner Herzog teve essa primeira fase, né, de filmes que foram dedicados ao cinema autoral, ao cinema mais introspectivo, mais original, que não era nem um pouco preocupado com questões de bilheteria, com questões comerciais, a preocupação dele era fazer cinema, era fazer filmes originais, filmes extremamente autorais, filmes assim que, é, filmes muito criativos, né, com uma audácia criativa bastante original, né, fazer coisas que ninguém mais havia feito. Aí, a partir da década de 90, ele, enfim, na década de 1990, ele já tinha se tornado um cineasta mundialmente famoso e conceituado, ele começou a receber propostas pra fazer filmes em Hollywood, né, e aí ele se voltou ao cinema mais comercial, né, ele continuou fazendo filmes muito bons, né, ele fez filmes sensacionais, na verdade, não é nada assim que eu leve pra minha vida, tá, não são filmes que eu diria que são impressionantes, ou fantásticos, ou originais, mas assim, ele continuou fazendo filmes muito bons, né, por exemplo, em 2006, ele fez aquele filme Rescue Dawn, com o Christian Bale e o Steve Zan, que fala sobre o Jeter Dengler, um soldado que lutou na Guerra do Vietnã, e que ficou prisioneiro lá dos Vietcongues, é um filme muito bom, eu assisti, eu gostei, em 2009 ele fez um filme intitulado Vício Frenético, estrelado pelo Nicolas Cage, no qual o Nicolas Cage faz um policial extremamente corrupto, um policial inescrupuloso, que age totalmente fora da lei, um cara que é antiético, usa drogas durante o expediente, conhece bandidos e criminosos, um filme muito bom, esse filme na verdade é também uma refilmagem de um filme do Abel Ferrara, o título original do filme é Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, o filme original, se não me engano, é de 1992, e essa refilmagem do Werner Herzog foi lançada em 2009, um filme muito bom também, esses filmes ali que o Werner Herzog fez nessa fase mais comercial dele, são filmes muito bons, são filmes legais, mas assim como eu disse, não é nada assim que, nossa, eu leve pra minha vida, não são filmes que eu considero excelentes, são filmes bons, mas assim dentro de uma expectativa mais comercial, eles não são filmes assim que mudaram a história do cinema, não é nada que se compare a primeira fase dele, que realmente assim, a primeira fase dele é magistral, não tem o que colocar de críticas ou defeitos, pelo menos no produto final, os filmes são sensacionais, como eu disse, ele realmente não trabalhava de formas muito éticas ou muito sensatas, prudentes, ele não trabalhava debaixo de uma ética humanitária, mas o resultado final era de fato sensacional. Já esses filmes que ele fez nessa fase mais comercial dele, são filmes bons, são filmes que tem um resultado final satisfatório, mas como eu disse, não é nada assim que, não é nada que eu coloque assim como algo esplendoroso, formidável, não são filmes que mudaram a minha vida de forma nenhuma, são só filmes bons, nada além disso. De fato, na carreira dele nada se compara a essa primeira fase, nada se compara à primeira fase dele, que como eu disse, vai ali do início da carreira dele, do início da década de 1960 até o final da década de 1980. Então, a partir da década de 1990 até os tempos atuais, ele trilhou um caminho mais comercial. Eu não tenho nada contra isso, eu acho que ele é um indivíduo adulto, faz o que ele quiser, ele comercializa o talento dele da forma que ele achar melhor, mas realmente nada se compara ali à primeira fase da carreira dele, porque ali realmente ele conseguiu fazer filmes, ele conseguiu fazer obras de artes sensacionais, que ao mesmo tempo que são ostensivamente individualistas, elas conseguem ser incrivelmente universais. Isso aí fica bastante óbvio quando a gente analisa os personagens desses filmes ali da primeira fase dele, que são heróis com sonhos grandiloquentes, magnânimos, só que ao mesmo tempo tudo está bastante conectado às circunstâncias do mundo real. Então, assim, realmente não dá para comparar toda a genialidade que ele colocou nessa primeira fase com a fase posterior, onde ele se dedicou mais a filmes comerciais. Mas realmente essa primeira fase dele, nessa primeira fase ele fez filmes incríveis, sensacionais, sem dúvida nenhuma. De fato, ele era tão genial em certos aspectos que ele podia até se dar o luxo, digamos assim, de ser relativamente arrogante. Eu nunca esqueço uma entrevista que eu vi com ele, inclusive se eu encontrar eu vou colocar o trechinho aqui, onde ele diz que ele, em determinados momentos, ele sentia como se ele estivesse inventando o cinema. E quem mergulhar com profundidade na obra dele, especialmente na primeira fase, vai entender perfeitamente por que ele diz isso. Ele realmente conseguiu construir uma linguagem, uma narrativa que é um pouco mais densa, mais introspectiva, mas que ao mesmo tempo é bastante peculiar e coloquial. Tipo, ela não é difícil de entender, só que ela tem uma essência um pouco mais individualista. Ela realmente tenta construir uma forma diferente de se narrar, de se contar uma história. Só que isso aí, tu só vai conseguir entender essa linguagem cinematográfica dele se tu de fato mergulhar na obra. E vários filmes, eles têm que ser vistos múltiplas vezes. Porque, assim, vários personagens, e tanto o enredo quanto a estrutura das histórias em si, elas estão divididas em múltiplas camadas. Então, assim, tu tem que saber absorver a história, tu tem que saber absorver a narrativa, a densidade da construção metafísica do enredo, da história que está sendo contada. E como ele é um indivíduo bastante detalhista, que realmente sabia captar os detalhes e prestava muito atenção em tudo, até mesmo na própria questão da fotografia, da paleta de cores usada nas gravações, da exigência, na questão da exigência de que a interpretação de um determinado personagem fosse feita dessa maneira, da própria construção dos diálogos, da metamorfose dos personagens que vão passando por situações diferentes conforme eles atravessam determinadas circunstâncias e determinados contextos. Então, assim, ele construiu uma obra complexa, que não é, assim, muito fácil de ser decifrada. Tu realmente tem que saber mergulhar, tu tem que saber decifrar, tem que saber entender, tu tem que ter um certo grau de maturidade intelectual para conseguir absorver a obra dele em todas as suas proporções e de uma forma adequada. Então, assim, ele é um cineasta muito original, muito audacioso, criativo, excepcionalmente talentoso. E essa primeira fase dele, essa primeira etapa da carreira dele, onde ele fez filmes muito magistrais, é sensacional, tem ali filmes indescritíveis, filmes que eu pretendo assistir ainda inúmeras vezes. Então, ele realmente, o Werner Herzog é um cara que merece, que mereceu entrar para a história do cinema. Ele não é um cineasta qualquer, um cara que, tudo bem, já faz algumas décadas que ele está trabalhando em Hollywood. Ele é um cara que, digamos, eu não vou dizer que ele se acomodou, eu vou dizer que ele se adaptou aos novos tempos. Ele colocou o talento dele a serviço de um espectro cinematográfico mais comercial, tudo bem, é uma escolha dele. Ele optou por trilhar essa jornada mais comercial de filmes e eu não tenho nada contra. Mas essa primeira fase da carreira dele merece destaque porque, realmente, ele fez filmes sensacionais, filmes excepcionais, filmes que são para um público que é intelectualmente mais refinado, não é para qualquer pessoa, definitivamente. Então, ele é um cineasta que merece ter o nome dele gravado na história do cinema. Não só ele, o R.W. Fassbinder também, como eu já falei. O R.W. Fassbinder foi outro cineasta sensacional. Como eu disse, eu escrevi um artigo sobre ele, vou deixar o link aqui embaixo. Tanto o R.W. Fassbinder quanto o Werner Herzog possuem obras muito extensas, fizeram ali uma quantidade excepcionalmente grande de filmes. Nenhum deles é apenas diretor de cinema. O Werner Herzog também é roteirista, ator, diretor de ópera. E o R.W. Fassbinder é a mesma coisa, ele foi editor, ele foi compositor, muitas das músicas dos filmes dele ele criou, ele mesmo. Ele também foi ator e diretor de teatro, enfim, ele fez muitas coisas. Inclusive, o R.W. Fassbinder, como eu disse, esse ano fez 40 anos que ele morreu. Ele morreu aos 37 anos de idade em 10 de junho de 1982. Eu estou com 38 anos, ou seja, eu já vivi um ano a mais que ele. E o R.W. Fassbinder, a carreira dele foi meteórica. Ele morreu com 37 anos e a carreira cinematográfica dele durou apenas 15 ou 16 anos. E assim, nesses 16 anos, ele fez uma quantidade espetacular de filmes. Ele produziu ali mais de 40 filmes. Entre filmes e produções para televisão, foram mais de 40 obras. Então, ele realmente teve uma produtividade bem grande para uma carreira que foi tão breve, tão concisa, tão curta. Inclusive, o contraste tanto de personalidade quanto de estilo cinematográfico entre o R.W. Fassbinder e o Werner Herzog é simplesmente sensacional. Inclusive, tem uma cena de um documentário chamado Quarto 666, que é simplesmente formidável. É intrigante. Eu também vou colocar aqui. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Quarto 666 foi um documentário produzido e dirigido pelo Wim Wenders, outro cineasta alemão, que no Festival de Cinema de Cannes, de 1982, ele colocou uma câmera cinematográfica em um quarto de hotel e daí ele pediu para todos os cineastas que estavam participando do Festival de Cannes, daquela edição do Festival de Cannes, ele pediu para que todos os cineastas fossem até aquele quarto de hotel e dessem o seu depoimento sobre o futuro do cinema. Então, eles sentavam lá, tinha uma câmera gravando assim mais ou menos como eu estou fazendo aqui e o cineasta chegava lá e dava um breve depoimento sobre como ele achava que seria o futuro do cinema. Inclusive, até teve um ou dois cineastas brasileiros que participaram desse documentário. Um documentário sensacional para quem ama cinema. E aí, o que aconteceu? O RW Fazbinder deu o depoimento dele e logo em seguida veio o Werner Herzog dar o depoimento dele. Só um minutinho aqui que eu vou tomar o meu cafezinho. Eu assisto filmes desses cineastas há décadas e... Isso não me deixa só nostálgico como extremamente entusiasmado. E o fato de que eles fizeram filmes tão originais, tão audaciosos, com uma singularidade criativa tão formidável, tão original, tão impecável, me deixa entusiasmado. Eu sou um cinéfilo raiz, eu gosto de falar de cinema e falar do Werner Herzog e do RW Fazbinder é uma coisa simplesmente fantástica. Porque ambos são meio que o contraste um do outro. E nesse documentário do Wim Wenders, isso ficou registrado de uma maneira fenomenal. Quando o RW Fazbinder chegou para dar o depoimento dele, ele chegou e falou as coisas lá do jeito característico, do jeito típico dele. O RW Fazbinder era um cara mais introspectivo, um cara mais retraído, um cara mais calado. Então ele chega lá, né, daquele jeito dele, fica meio quieto, fala algumas coisas, é bastante lacônico, é bastante conciso. Eu não lembro exatamente o que ele falou, é claro, mas ele faz algumas observações e tal, daquele jeito dele. E aí ele simplesmente se levanta, né, e vai embora. Daí até o Wim Wenders, né, o diretor de quarto 666, ele fala que ele achou aquele depoimento um tanto quanto sombrio e em mais ou menos duas ou três semanas depois o RW Fazbinder estaria morto, né. Que como eu disse, ele morreu em 10 de junho de 1982 aos 37 anos, né. E quarto 666 foi um documentário dirigido e produzido no Festival de Cannes, na edição do Festival de Cannes de 1982. Então, duas ou três semanas depois de dar o depoimento para esse documentário do Wim Wenders, o RW Fazbinder morreria de uma overdose de cocaína e barbitúricos. E ele chegou lá, deu o depoimento dele e tal, até o Wim Wenders falou que o RW Fazbinder parecia estar bastante esgotado, bastante cansado e isso, assim, foi uma constante na carreira do Fazbinder. Porque o Fazbinder era um cara que trabalhava direto, tá. Era um cara, assim, que... Quando ele não estava dirigindo, ele estava escrevendo um roteiro. Quando ele não estava escrevendo um roteiro, ele estava criando uma música para um filme dele. Ou ele estava escrevendo uma peça de teatro, né. Ele era um cara que trabalhava direto, ele era um cara que, assim, não tinha final de semana, ele estava sempre trabalhando. Ele era um cara que trabalhava sete dias por semana, das seis horas da manhã até as nove horas da noite. Era um cara que estava sempre trabalhando, né, sempre trabalhando. Então, o Wim Wenders comenta que o RW Fazbinder parecia estar bastante esgotado, bastante cansado, meio exaurido, sonolento e... Em função do ritmo frenético de trabalho dele, é natural que o RW Fazbinder estivesse assim. Então, ele dá aquele depoimento dele e vai embora. Aí, depois que ele vai embora, vem o Werner Herzog para dar o depoimento dele, né. Como eu disse, ambos eram o contraste um do outro, né, o contraste um do outro. O Werner Herzog, o RW Fazbinder era um cara mais introspectivo e tal, um cara mais resguardado, né, digamos, mais tímido. O Werner Herzog é um cara absurdamente espalhafatoso. Ele já chega e tal, com aquele jeito dele, tira o sapato, tira as meias, daí a televisão estava ligada e ele desliga a TV. Aí, ele começa lá o solilóquio dele sobre o futuro do cinema. Só que o Werner Herzog fala uma coisa muito interessante ali nesse documentário. Ele começa a falar não só do futuro do cinema, mas ele começa a falar do futuro da tecnologia. Naquele ano, 1982, ele já disse que no futuro as pessoas vão estar pegando um aparelho e vão estar pedindo comida por ele. Elas vão digitar lá o que elas querem e a comida vai ser entregue a elas conforme eles mandaram. Não é o que a gente faz hoje com os smartphones. A pessoa pega lá e seleciona um aplicativo como o iFood e solicita comida. Ele falou isso em 1982. Ele disse lá, se vocês assistirem quarto, meia, 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 vocês vão ver. Ele pega e diz, ó, no futuro as pessoas vão pegar um aparelhinho como esse aqui, vão digitar lá e vão estar pedindo comida por esse aparelho. Ele falou isso há 40 anos atrás, em 1982. Então, assim, essa é uma cena que eu nunca vou esquecer. Ele prevendo o futuro e, assim, o próprio contraste, né, como eu já falei, entre o R.W. Fassbinder e o Werner Herzog. Tu tinha ali, em sequência, depoimentos dos dois maiores cineastas na história do cinema alemão, né, e ali tu via o contraste absurdo entre o caráter e a personalidade de ambos, né. E, claro, esse contraste não se restringe ao caráter e a personalidade, mas ao cinema, né, que ambos fizeram, ambos deixaram obras cinematográficas sensacionais e excelentes, mas ambos, assim, pra quem for analisar, pra quem for observar, apreciar a obra de cada um, vai ver que eles seguem estilos drasticamente diferentes. Só que ali, nesse documentário do Wim Wenders, o contraste entre ambos ficou registrado em um filme, né, em um excelente documentário. E o Werner Herzog também tem uma excelente carreira como documentarista, né, ele já dirigiu mais de 30 documentários, eu não sei se são 30 ou 40, ou 50. Enfim, ele já realizou, já produziu e dirigiu dezenas de documentários. Inclusive, eu vi alguns, né, gostei de praticamente todos os que eu vi, gostei muito de Fata Morgana. Tem dois documentários que eu ainda não assisti, mas eu pretendo ver. Tem um que ele fez sobre a Antártida. Tem também um que ele fez sobre o ambientalista Timothy Tridwell, intitulado Grizzly Man. É um trocadilho com a expressão Grizzly Bear, que significa urso pardo, né. Pra quem não sabe, esse ambientalista aí, o Timothy Tridwell, ele era um cara que vivia entre os ursos e tal, né. E aí, se não me engano, em 2003, ele e a namorada foram devorados por um urso no Alasca, né. O Timothy Tridwell era um cara que vivia entre os ursos e tal, era um cara um tanto quanto utópico, né. Ele achava que ele conhecia os ursos, que nunca aconteceria nada de ruim com ele. Aí, um belo dia, em uma ocasião lá, no ano de 2003, ele foi até um parque nacional no Alasca, onde existiam ursos e tal. Ele foi acampar com a namorada. Aí, no meio da noite, eles foram atacados por um urso e acabaram sendo devorados. Até, se não me engano, ele tava com a câmera ligada e a câmera registrou o ataque, né, o ataque do urso e tal. Daí, a família desse ambientalista, a família do Timothy Tridwell, ficou bastante tempo, ficaram alguns dias sem ter notícias dele. Daí, ligaram pros guardas desse parque nacional, solicitaram que fizesse uma busca. Daí, fizeram a busca e tal, e encontraram simplesmente os restos mortais do Timothy Tridwell e da namorada dele, né. Eu não assisti esse documentário ainda, mas pretendo ver, né. O nome do documentário é Grizzly Man, que foi dirigido e produzido pelo Werner Herzog, não sei se em 2005 ou 2006. Uns dois ou três anos depois da morte do Timothy Tridwell. Ele tem toda, o Werner Herzog tem toda uma carreira como documentarista, né. Mas eu não vou falar muito de documentários, porque documentários, assim, é... Documentário é um gênero cinematográfico restrito a um público muito específico. A maioria das pessoas não assiste documentários cinematográficos, né. É, de fato, algo restrito a um público muito específico. É, são pouquíssimas as pessoas que assistem documentários. Eu diria que menos de 1% das pessoas que assistem filmes gostam de ver documentários. Bom, então eu fiz esse vídeo aqui pra deixar registrados 80 anos de vida do Werner Herzog, né. Ele está completando 80 anos hoje, dia 5 de setembro. Como eu disse, eu dou uma ênfase muito grande à primeira fase da carreira dele, né. Que vai ali da década de 1960 até o final da década de 1980, onde ele fez os filmes mais espetaculares da carreira dele. Os filmes que ele faz atualmente são filmes bons, né. Não são filmes ruins. Eu gosto de ver os filmes que ele lança, mas assim nada consegue se comparar aos filmes que ele fez na primeira fase da carreira dele. São filmes espetaculares, são filmes sensacionais. Eu recomendo fortemente pra quem gosta de um cinema mais refinado, um cinema mais artístico, um cinema mais introspectivo, mais individualista, um cinema que de fato não tinha nenhuma preocupação com questões comerciais. Eu recomendo fortemente. São filmes espetaculares, sensacionais, magistrais, originais e únicos, né. Excepcionalmente singulares em questões artísticas, em questões criativas. De fato, não há nada como os filmes que ele fez nessa primeira fase da carreira dele. Eu recomendo fortemente. Então, fiz esse vídeo pra deixar registrado as minhas impressões. É um cineasta que eu sempre gostei muito. Como eu disse, eu comecei a assistir os filmes dele ainda na minha adolescência, na década de 1990. Pretendo assistir muitas outras vezes os filmes dele, os meus filmes favoritos, os filmes que eu já assisti. Deixo aqui registrado as minhas impressões de um humilde entusiasta da carreira do Werner Herzog. Um cineasta que eu sempre gostei, sempre vou admirar. E deixo como recomendação para quem ainda não conhece. Bom, por esse vídeo é isso então. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.